E pra todas as mães do Brasil, nós vamos desejar Feliz Dia das Mães! Aê! Olá, gente! Quando tua planta está com tanto botão como essa daqui Dá pra você aproximar, meu filho? E aí, de repente, tudo isso de botão não consegue virar flor, tá? Alguns caem, outros secam E você pergunta, o que fazer pra minha planta florir? Bom, eu já falei pra vocês que a nutrição da planta é feita, muito bem feita com o do bosmo cote Mas, quando ela está querendo florir em exagero O que é que eu recomendo? Isso daqui, me dá sua mão e mostra aí, ó Bom, eu recomendo esse sal do Himalaia Granulado, cor de rosa, assim, parece aquele sal do Himalaia que virou uma panaceia de cozinha Todo mundo usando sal do Himalaia, mas não é, gente Eu tô falando deste adubo aqui Mostra aí essa etiqueta, por favor Eu estou falando pra vocês do KCL Cloreto de potássio Cloreto de potássio, esse adubo Que é na forma de um salzinho vermelho Ele tem uma função importantíssima pra quando sua planta está em embotoamento Feito essa, feito essa daqui, que eu mostrei primeiro, tá? Feito essa daqui, ó, tá? Qual é essa função importante? Ele vai fazer com que a flor... Eu vou te dar uma planta pra você colocar esse bem na frente da câmera Toma, segura, segura o adubo e tenta mostrar Esse sal vermelho, como eu disse o KCL Não, você não pode exagerar Não, não tenho mão Pera aí, então me dá Pera aí, que agora vai, agora vai Aí, olha só Isso, 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 isso Nossa, que é tudo fora Tá bom, é importante a gente ilustrar Gente, o cloreto de potássio Ele é um adubo que vai fazer com que a planta tenha essa explosão de potão aqui Virando uma explosão de flores O cloreto de potássio, ele faz com que a planta tenha mais flores Ele faz com que as flores sejam maiores Ele faz com que as flores durem mais E além disso, ele intensifica a coloração da flor Se ela é amarela, o amarelo vai ser mais intenso Se ela é negra, ela vai ser mais negra Se ela é vermelha, esse vermelho vai ser muito mais vívido Minhas flores, não, minhas plantas têm mais flores Minhas flores têm mais cores Exatamente E é isso que a gente vê nessa linda bancada aqui atrás E olha que essas daqui ainda não receberam o cloreto de potássio Essas daqui estão esperando para receber Mas você tem muito mais flores utilizando o cloreto de potássio Como é que se utiliza e quando se utiliza? Você utiliza sempre que você perceber que a sua planta está com o botão Mas de preferência quando o botão está nesse pique aqui, ó, Paulo Começando a aparecer Quando o botão está despontando na ponta do ramo Aí que é o momento de você colocar o cloreto de potássio Coloca a sua mão aqui atrás do botão, por favor Aí, ó Conseguiu? E esse aqui também Ó, mas para você utilizar o cloreto de potássio, por favor Vai devagar com as quantidades Esse não é teletizado Se você colocar muito, você vai queimar a sua planta Então, coloca pouco por vez No máximo, uma colherinha de café E esse você vai colocar sempre longe das raízes Nas bordas do seu vaso, tá? Para você ter o melhor resultado Coloca o cloreto de potássio longe das raízes E depois que você colocar Faça uma excelente rega Mole com abundância Para todo o substrato ficar encharcado d'água Depois de você colocar o cloreto de potássio E aí, isso vai ser flores em abundância Voltei, voltei, voltei Olha os botões Isso daqui vai ser um maravilhoso, esplendoroso buquê de flores Então é isso aí Você pode melhorar muito a condição da floração da sua flor Dando para ela, no momento certo, o adubo correto Cloreto de potássio Você encontra no site Apoloniagrade.com.br Em pacotes de meio quilo Por 36 reais Passe no site Faça o seu pedido A gente envia para qualquer lugar do Brasil E lembre-se Uma planta bem nutrida É uma floração maravilhosa Que vai alegrar você, tá bom? Aquele beijo Quer mais dicas? Pergunte Deixe comentário aqui no vídeo Que a gente vai responder para você E enquanto isso Vai compartilhando o nosso vídeo Com aquelas pessoas que você sabe Que gostariam de ter Uma bancada toda florida dessa maneira, tá? Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Olha meu nome, tchau Tchau Ah, tchau Apolo